A batida mais forte do seu coração SuperLight Um beijinho para minha amiga Andréia Cristina Diz que está gostando de participar do Ponto de Encontro, Andréia Agora é a segunda-feira Ponto de Encontro, tá bom? Abraço também para o meu amigo Evaldi Estou ouvindo uma música especialmente para a sua namorada Mata esperança Grande abraço para você Evaldi A gente vai, claro, para a sua família, para fazer o seu crescimento Achei daqui a pouquinho, eu vou ficar também com muito sonho Vou beber uma intervenção nova e eu estou vindo Então é um projeto de Encontro, vai especialmente para a chamada namorada Eu também sou amigo Marcelo de todo o mundo A gente está me enganando, meu Deus Exatamente para o seu Marcelo A gente está me enganando, meu Deus Vou passar com a espelha de espelha E eu estou conseguindo a vida Então, seu Marcelo, minha espelha, minha espelha E eu vou abrir novamente Obrigado.